Hoje estamos aqui na PI-143 que dá acesso à cidade de Colônia do Piauí. Um acidente aqui envolvendo dois veículos e uma moto. Mas graças a Deus, um acidente não houve vítimas fatais. Estamos mostrando aqui. Infelizmente, isso é o resultado das péssimas condições de tráfego das nossas estradas do Piauí. Isso é um descaso do governo do Estado, que não toma providência. Essa PI está toda tomada de mato e buraco. Além disso, ainda gado solto, colocando em risco a vida das pessoas que fazem tráfego com veículos aqui nessa PI. Estamos mostrando aí já como é que está aí as condições do mato. A PI está totalmente esburacada. Esse é o resultado aqui da PI-143 que dá acesso à cidade de Colônia do Piauí. Mostrando aqui no vídeo. Esse carro aqui é dos murões. Olha o resultado dessa batida. Incrível, viu? Mas graças a Deus não houve vítimas fatais. E aí nós estamos mostrando aqui a PI como é que está o mato. Mas agora eu mandoingerimbair.